Olá pessoal da Contigo, eu sou Marcos Paulo Neiva e o convidado de hoje é o dono dos hits, sábado à noite, nota 10. Com 17 anos de carreira, ele trouxe seu novo hit, Casal Raiz. Com vocês, Xande Avião. Tudo bem, Xande? Tudo bem, meu irmão. Bom, e a galera da Contigo, beleza? Para começar, como está sendo o seu 2019? Como vê esse começo agora e o que você tem preparado para o resto do ano? Olha, super animado. 2019 está sendo um ano de renovações, de descobertas. A gente já vem nessa nova empreitada há quase três anos, com o nome Xande Avião, o pessoal sabe se é Xande Avião, serve se é aviões. É tudo junto e misturado. Se me chamar de avião, eu vou, se me chamar de Xande Avião também. 2019, a gente está no comecinho do ano, mas a gente tinha que fazer um DVD. Do dia que a gente teve a ideia de fazer o DVD até a gravação, só levou 34 dias. Não me pergunto como a gente fez, eu não sei, até agora não sei. Eu acho que eu dormi, acordei e estava pronto. E o DVD, assim, a gente fez o DVD e estamos correndo frutos já do DVD que nem saiu ainda. Casal Raiz, como você falou no começo, já é uma realidade, uma das músicas mais tocadas no país. No Nordeste já batemos todos os recordes nossos. E é isso, a gente está trabalhando muito 2019, eu acho que pelo começo o final vai ser muito bom. Sobre o DVD, como foi essa preparação? Pois é, como eu já fiz alguns, eu já fiz três DVDs na minha vida, assim, no Aviões. É uma coisa que dá muito trabalho. Eu acho complicado para quem assiste e para quem faz, para a gente que está fazendo, não só pelo gasto, mas pelo trabalho que dá. E para quem está curtindo aquele para-para de gravação, eu detesto isso. Assim, todo cantor pode perguntar a ele o que traumatiza com os cantores, esse para-para, que tem que parar para ficar mais legal. E eu queria fazer um DVD diferente, eu queria fazer um DVD sem estrutura, sem iluminação, sem LED, sem aquela parafernália toda. E eu só pensei em uma cidade, no Rio de Janeiro, com aquele cenário todo, mas tinha que ser um canto que mostrasse tudo. Não tivesse o tempo bom, a gente tinha que torcer para São Pedro não mandar chuva. E eu achei aquele local lá no Rio, que foi um local lindo, que é o Espaço Chiam, que você tem a visão do Cristo, da Baía do Guanabara, de tudo. E quando eu vi, não, eu quero fazer aqui, mas o tempo ajudou. E eu não usei nada, usei um palco redondo, né? Por isso que a gente conseguiu fazer 34 dias, que não teve essa estrutura toda, não teve essa... A gente já tinha praticamente metade das músicas prontas, escolhidas, colocamos cinco que a gente já tocava. E foi isso, diretamente foi 34 dias, do dia que a gente teve a ideia até a gravação, e deu tudo certo, graças a Deus. Agora, sobre o seu novo sucesso, o Casal Raiz. No vídeo, a gente reparou que você e sua mulher, a Isabelle, são as estrelas. Vocês são mesmo o Casal Raiz? Cara, eu acho que somos. A gente está junto, a Viões tem 17, a gente está junto há 14 anos. A gente é um Casal Raiz. Todo mundo acha que a gente é aquele casal do Margarina, que é perfeitinho, mas a gente não é. Eu acho que a gente briga, mas quando a gente briga, a gente sabe para onde recorrer, a gente sabe onde é que a gente se conserta, a gente sabe os erros um do outro, e eu acho que ser raiz é isso. Não é obrigado a ser um casal de 15 anos para ser raiz, eu acho que tem casais que tem um mês que são raiz já. Casal que se entende, que sabe quando o outro está chateado e não vai lá falar, que sabe quando errou e vai pedir desculpa, que quando briga não apaga a foto do Instagram, tem casal do Telecom, já bloqueia, já não segue mais. Eu acho que a gente quis brincar com isso, com esse meme da internet. E o pessoal apelidou a gente de Casal Raiz, a gente está junto há 14 anos, quase 15. Então, somos Casal Raiz sim. Como foi o processo de composição da música e também no clipe? Olha, no DVD, aquela parte do beijo que o pessoal todo mundo fala, não tinha nada programado, assim, o diretor que foi o Tiago do DVD quase me mata, que não tinha câmera preparada para aquilo, quando chegou na metade da música, se eu tivesse avisado antes da música, tudo bem. Quando chegou na introdução do meio da música, eu falei assim, eu vou descer e beijar minha esposa. Falei no microfone, tem um botão que eu falo com ele, ele falou, não entendi, eu disse, te vira. Aí ele disse, eu não entendi, eu comecei a cantar, né? E quando chegou na metade da introdução, eu disse, e beijei ali, ele corre, 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 pegou alguma câmera aí, ele pegou a imagem de celular. E assim, eu acho que ficou muito legal porque foi uma coisa que não foi premeditada, não foi coisa que a gente programou antes. Eu acho que isso que deu o boom legal da música foi aquele beijo. Minha mulher ficou morrendo de vergonha também, que ela não queria aparecer. Ela até chorou lá no disco, aí eu falei que amava ela, ela ficou meio nervosa. Mas acho que ficou bem legal, acho que Casal Raiz é aquilo ali. Quais são seus rituais pré-show? Assim, eu sou um cara que, eu como sou um músico frustrado, eu me preocupo muito com a parte de produção. O palco que tá lá montado, a iluminação, o instrumento, me preocupa, isso me tira muito a energia. Eu cantar é o que eu mais gosto, então cantar quando eu tô cantando ali eu tô brincando, que é, eu falo que o trabalho é antes. No palco é só brincadeira. O meu pré-show não tem muita coisa não, assim, eu agora tô aquecendo a voz, porque a minha fono puxou as orelhas, que a gente tá fazendo um monte de show, sou meio que teimoso, não queria aquecer voz, agora eu tô aquecendo. Só isso mesmo, só posso aquecer, peço proteção a Deus e vou lá. O que não falta no seu camarim? Pipoca, sou viciado de pipoca. Sim, eu tenho pipoca todos os dias, até meu nutricionista mandou eu cortar, mas eu não cortei, eu não consegui parar de comer pipoca. Então tendo pipoca e água tá bom. Com uma rotina corrida e uma agenda de shows, o que você faz nos dias de folga? Eu faço nada, eu adoro fazer nada. Essa semana tá bem corrida, porque eu cheguei em casa segunda noite já e a gente viajou de terça pra quarta já, eu passei 24 horas em casa. Então eu tenho que dar atenção pros filhos, dar atenção pra mulher e ainda deu tempo de ler um livro e ainda deu tempo de assistir um filme, porque eu sou louco por filme. Então quando eu tô, eu sei que eu tô de foco, eu tô dentro da minha sala de cinema, com o celular desligado, vendo um filme. Aí eu sei que eu tô, que ninguém me perturba, se o mundo acabar eu tô em casa, então eu adoro fazer nada, nada. Sobre música, tem algum estilo que tá sempre na sua playlist? Olha, se eu não mostrar a minha playlist, você vai se assustar. Tem uma playlist que eu escuto, que tem de João Mineira Marciano, André Bocelli, Lady Gaga, Pablo Vittar, Anitta, Safadão. Eu gosto de ouvir tudo, eu não tenho um estilo musical que eu gosto de ouvir mais. O que eu tô ouvindo muito, agora é o Jorge Vecilho, que eu sou fã dele há muito tempo, e o Djavan também. Mas todo dia eu tô ouvindo alguma coisa. Mas agora no voo de Fortaleza pra cá, eu tava ouvindo o Queen. Então todo dia quando eu tô, depende do meu astral, depende do quando eu acordo. Mas o que não pode faltar na minha playlist, que é um cara que tá em todas, é o André Bocelli, que eu sou muito fã dele. Meu sonho é um show dele que eu não fui ainda. Você tem alguma recordação de loucura de fã? Acho que loucura de fã, assim, eu não sou um cara, esse galantô tão bonito pra fazer essa loucura toda, né? Assim, a loucura que eu tô achando mais louca, agora que tá na moda, é a pessoa fazer tatuagem. Com meu nome, com meu símbolo. Porque tatuagem é uma coisa que marca pra vida toda. Eu sei que agora já pode tirar, mas você marcar na pele o nome de uma pessoa que não é nada seu, eu acho isso uma loucura muito louca. Sobre família, você falou que quando tá com eles, o tempo é total deles. Eles te acompanham nos shows, na agenda? Assim, é difícil porque eles estudam, né? Assim, geralmente, quando é show perto, ou então quando é show em Fortaleza, eles estão... Porque eu tenho quatro filhos, né? Dois moram comigo e dois moram com a primeira... do primeiro casamento. Assim, eu não acompanho muito por causa da escola, mas meu filho é louco por música, já quer ser cantor. E eu tô meio que deixando ele no vácuo pra não querer seguir essa carreira. Não tô proibindo nem incentivando, mas assim, sempre que ele pode, eles vão. Sobre redes sociais, como você lida? Você compartilha tudo? Você priva alguma coisa? Olha, hoje, as redes sociais a gente tem que saber usar, porque o mundo da internet tá meio louco. Todo mundo tem um celular na mão e tem uma rede social, acho que tem direito de se meter na vida do outro. Não só se meter, como dar opinião. Isso é muito complicado, isso. Eu venho sofrendo algumas coisas. Há poucos dias atrás, eu postei uma foto com meu pai, e meu pai, ele é do interior. Eu nasci em fazenda e meu pai trabalha em fazenda, ele tem a fazendinha dele lá no interior. E eu postei a foto da casa dele, a casa dele é onde ele quer morar. Ele não quis morar em Fortaleza comigo, que é a capital. E eu postei a foto e o cara falou, poxa, tu mora numa mansão e teu pai mora aí. Eu fiquei meio chateado, porque meu pai mora ali, porque ele quer. Então, acho que a rede social, usada pra o bem, é muito legal. Pra mostrar como é a sua vida, que você é uma pessoa normal, que você acorda cedo, que você tem problemas, que você fica doente, eu acho que é legal. Mas pra pessoa se meter na sua vida, então, eu tô procurando não mostrar mais muita coisa. Tô mais mostrando o lado profissional, da música, mas eu acho que a rede social aproxima muito o fã. Quando o fã não gosta, ele vai lá online e diz assim, ó, aquele show eu não gostei porque eu já disse. Então, eu já tento consertar aquilo que aconteceu naquele show passado. Eu acho que se você usar a rede social pra isso, é muito válido. Então, obrigado, Xande Avião. Foi ótimo. Obrigado contigo. Um beijo.